Olá meus amigos sejam bem-vindos ao canal Mônica Mix hoje aqui no litoral norte curtindo a praia Baraqueçaba tá bom gente é isso aí venha venha comigo se inscreva no canal deixa teu like comenta compartilhe um beijo vamos lá curtir essa praia e e e e e e e e e Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.